O 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 X Deixa os botas... Deixa os botas saber que nós estamos voando baixo Ainda meio que desaforado Usufrui de uma alta quantia A boa no ex exterior e hoje nós tá mais que pesado Socado na BMW Lavando mais do que os pau não curte Brasília Fábula, nígula, nóis conta forte, balote, risote, risada Federal continua na bala, diz a questão é de merda, frima Cê compra o espante, e nóis não tá nem aí pra nada E a conta é multiplicada, que eu vou te explicar como tá a lavanderia Sopla, de ouro e de dólar, empacota E a federal continua na bala, nós debocha E nóis fazendo lavagem das notas, por hora E nóis caimão, de termina a história Sopla, de ouro e de dólar, empacota E a federal continua na bala, nós debocha E nóis fazendo lavagem das notas, por hora E nóis caimão, de termina a história, por hora E nóis caimão, de termina a história, por hora Quartinho produções, estica moleque Deixa os botes saber que nóis tamo voando baixo Ainda meio que desaforado Usufru, usufru e de uma alta quantia A boa, nós cê esclareou e hoje nóis tá mais que pesado Socado na BMW, lavando mais do que os pau no cu de Brasília Cê pula, nê pula, nóis conta forte, balote, risote, risada Federal continua na bala, diz a questão é de merda, frima Cê compra o espante, e nóis não tá nem aí pra nada E a cota é multiplicada, que eu vou te explicar como tá lavanderia Só paga, só paga, só paga, só paga Só paga, só paga, de ouro e de dólar, empacota E a federal continua na bala, nós debocha E nóis fazendo lavagem das notas, por hora E nóis caimão, de termina a história, vai Só paga, só paga, de ouro e de dólar, empacota E a federal continua na bala, nós debocha O que nós fazemos, e a vagi das notas, por hora E nóis caimão, de termina a história, por hora E nóis caimão, de termina a história, por hora RezicaFunk.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os modinhos em coma E nóis caimão, de termina a história, vai